Sessões de cinema realizadas aqui em Fortaleza ajudam a debater questões relacionadas a atividades análogas à escravidão. A iniciativa é do Tribunal Regional do Trabalho. Matheus estuda na Rede Pública de Ensino de Fortaleza. A aula hoje foi fora da escola. Ele veio aprender sobre os direitos trabalhistas em uma sessão de cinema no Cineteatro São Luís, no centro da cidade. Eu acho bastante revoltante e me sinto muito indignado. Porque essas pessoas que caem nesse golpe, são pessoas que querem uma melhor vida não só para elas, mas para a própria família. Trabalham dia e noite só para ganhar um salário mínimo. As exibições do filme Pureza e do documentário Servidão fazem parte da programação do projeto Justiça com Arte do Tribunal Regional do Trabalho. O programa Justiça com Arte, ele visa o quê? Ele visa aproximar o poder judiciário da sociedade, das pessoas e usa a arte como ponte. Por que a arte? Porque a arte é um fenômeno universal. Desde a pessoa mais letrada à não letrada, ela é capaz de entender, de compreender, de se tocar. Então a gente pode se conectar com as pessoas através da arte. O programa Justiça com Arte do Tribunal Regional do Trabalho tem o objetivo de propagar nações básicas de ética e cidadania, direitos e garantias fundamentais, principalmente em relação ao trabalho decente e contra a exploração humana do trabalho escravo e infantil. Quando você está trabalhando sem receber remuneração nenhuma, ou quando você está trabalhando tendo a sua liberdade restringida, ou quando lhe são confiscados os seus documentos, ou quando você é tratado de uma forma degradante, onde você vai para um local onde você não tem condições sanitárias, você não tem alimentação, você não tem água potável, ou você é proibido de se desligar daquele trabalho, tudo isso é trabalho escravo, sim. As exibições são gratuitas e seguem nesta quinta-feira no Cine Teatro São Luís, a partir de 1h30 da tarde. A programação é voltada para o público em geral. O cineasta e diretor das obras audiovisuais participa dos encontros. A gente aprende na escola que a escravidão foi abolida em 3 de maio de 1888. O que eu descobri fazendo esses dois filmes foi que a escravidão, em sua forma contemporânea, começou no dia seguinte, no dia 14 de maio, de modo que a gente nunca teve no Brasil um dia sequer como nação livre. Então, eu já vinha trabalhando em sistemas da escravidão clássica, das ligações do Brasil com a África, no filme Atlântico Negro na Rosa do Orixá, já há 25 anos. E quem participa de movimentos como este sai impactado e com uma reflexão profunda sobre as temáticas sociais. Por conta do filme, a gente consegue ver toda essa questão da escravidão na sociedade atual. Como ainda, mesmo tendo sido abolida há muito tempo, em 1800, toda aquela questão racial que também estava sendo envolvida, ainda tem vestido ela na nossa sociedade.